Música Este ano, em 2013, a Fundação Percel Abramo foi extremamente significativa e importante na vida do Partido dos Trabalhadores, especialmente pela produção de conhecimento trazida pelas pesquisas realizadas e, mais do que isso, pela socialização desse conhecimento. E o fórum que aconteceu agora, ele foi muito importante. Uma, para que várias pessoas de lugares diferentes do Brasil se encontrassem e a gente percebesse a pauta e conseguisse enxergar também as agendas regionais que existem. Sem dúvida nenhuma, o fórum que foi realizado pela Fundação Percel Abramo acrescentou um elemento fundamental para a disputa de projeto em 2014. Ou seja, fez uma sistematização, incorporando temas emergentes da conjuntura brasileira, que servirão, sem dúvida nenhuma, para aprimorar o projeto político que vem sendo vitorioso no Brasil há mais de 10 anos. O curso de pós-graduação, ele vem com uma expectativa de estar podendo levar para todos os cantos do nosso Brasil, para a nossa militância, a experiência de gestões públicas no país afora. E para 2014, obviamente, a Fundação está com essa grande expectativa de poder aumentar o número de turmas na pós-graduação, ter uma turma de mestrado, continuar com o seu trabalho fortemente reconhecido através da produção de livros, da produção de conteúdo, mas acima de tudo, a socialização desse conteúdo para o maior número de pessoas. 2014 é um ano decisivo para nós todos do Partido dos Trabalhadores. É o ano em que nós vamos enfrentar as eleições presidenciais, as eleições estaduais, as eleições para deputados estaduais, deputados federais e senadores. Portanto, é um ano da luta política da maior importância para todos nós. É o ano em que nós pretendemos dar sequência, elegendo, re-elegendo a presidenta Dilma, dar sequência a partir dali ao nosso projeto, o projeto que vem transformando o Brasil. E creio, novamente, reafirmando a Fundação Perciol Abramo, cumprirá um papel essencial nesta caminhada para subsidiar todas as lutas que vamos fazer neste ano de 2014, lutas destinadas a reafirmar, a buscar no povo brasileiro a confiança dele para continuar a transformar o nosso país. Legenda Adriana Zanotto